O perfil de jogo é o Tafarel, um goleiro que não fazia muita graça, que a gente se fala no futebol, Fernando Henrique, que qualquer defesa faz um milagre, até algumas estatísticas desse ano mostraram isso e eu fiquei feliz porque eu tento trabalhar com o Tafarel. Com simplicidade. Exatamente. Então, às vezes a gente tenta fazer o simples, muita gente não reconhece, mas eu gosto desse estilo de jogo, que é fazer o feijão com arroz, que a gente fala.